Representantes do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul se reuniram hoje para falar dos conflitos comerciais na organização do comércio. Foi no Palácio do Itamaraty. Nos cinco países do BRICS, residem 40% da população mundial. Juntos, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul ocupam um quarto do território do planeta e respondem por um quarto da economia mundial. E de acordo com o Fundo Monetário Internacional, FMI, em 2012, os países do grupo devem contribuir com cerca de 56% do crescimento do PIB mundial. Além dos Estados Unidos, quatro dos cinco BRICS são os únicos países a combinarem simultaneamente. Territórios superior a 2 milhões de quilômetros quadrados, população acima de 100 milhões de habitantes, PIB nominal superior a 1 trilhão. Durante o seminário no Itamaraty, autoridades do BRICS debateram sobre as disputas comerciais em que cada um dos países está envolvido. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, nos últimos 18 anos, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul acionaram 365 vezes a OMC, Organização Mundial do Comércio, para solucionar disputas comerciais de forma imparcial e segura. Na abertura do seminário, o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, tratou dos impactos da crise econômica internacional e do aumento dos conflitos comerciais. Patriota pediu a retomada da rodada de Doha, que prioriza o livre comércio para os países em desenvolvimento. O Brasil continua empenhado em fazer avançar a rodada, na expectativa, contudo, de que seja possível fazê-lo de forma equitativa, equilibrada e compatível com seu mandato negociador original. Foram firmados também acordos de cooperação com o IPEA para estudos sobre as relações econômicas internacionais e com a Ordem dos Advogados do Brasil para preparar advogados e diplomatas em direito do comércio internacional. Foi fechada também uma parceria com o Instituto Brasileiro do Algodão para apoiar o intercâmbio de estudantes que queiram estudar agronomia.